Música Fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje aqui ó, o primeiro vídeo, praticamente um dos primeiros vídeos né cara Que eu trago aqui ó, com o Pro Evolution Soccer 2020 Na gameplay, porque eu sempre costumo trazer vídeos falando sobre o jogo Falando o que virá, falando o que virá de novo nas atualizações Coisas que eu achei dando a minha opinião Mas eu quase nunca faço um vídeo assim jogando né pessoal O vídeo não vai ser meio que jogando, mas vai ser uma dica, um tutorial pra você que quer deixar o seu jogo mais realista Bom pessoal, eu fiz esse vídeo ano passado, só que eu fiz sem pretensão nenhuma Eu fiz só simplesmente dando as configurações de câmera que deixava o jogo um pouco mais realista Mas eu vi um vídeo parecido no canal do Encarador Chapado né pessoal Ele trouxe dicas bem legais E eu tentei sim pegar as dicas dele, que ele trouxe lá no vídeo deles E tentar modificá-las pra fazer algo que me agradasse mais né Sem falar que eu incrementei mais algumas outras coisas que na minha opinião também deixou o jogo realista cara Então no vídeo de hoje você vai aprender como deixar o jogo bem mais real A gameplay né cara, parecer um pouco mais com a realidade E quando você tá jogando vai dar aquela impressão realmente de que é uma partida real Já quero deixar bem claro que isso não é uma configuração que dê pra você aplicar no online né pessoal Porque vai mexer um pouco na gameplay Se você gosta muito de jogar My Club, nem sempre ela é muito compatível Eu realmente recomendo mais pra quem gosta de jogar a Master League E também o rumo ao estrelato né pessoal Que essas configurações mexem um pouco na gameplay Mas é realmente pra quem curte jogar offline né pessoal Eu tô usando essa configuração há um tempão No começo foi meio estranho pra eu me adaptar a ela Eu achei que realmente que não ia dar certo Eu ia voltar a utilizar a configuração antiga Só que depois eu joguei mais umas 5 partidas E o anime, mano eu adorei cara Adorei essa configuração Eu vou passar pra vocês Não sei se eu vou agradar a todo mundo Mas realmente deixa a sua opinião aqui nos comentários Deixa alguma dica se você deixa o seu jogo realista O que você faz nele Eu vou dar os meus métodos para deixar a minha gameplay mais realista Só lembrando, já deixa o seu like Também se inscreve aqui no canal Caso você seja novo pra não perder mais nenhum vídeo De tudo que eu tenho pra trazer pra vocês Relacionado a conteúdo de Pro Evolution Soccer E também de FIFA E falar sobre as próximas atualizações E também sobre o novo game que sairá em breve Então se inscreve aqui pra não perder nada, beleza? Então vamos lá mano Vamos lá, vamos iniciar logo esse pequeno tutorial né Pode se chamar de tutorial Mas vamos lá pessoal Vou mostrar pra vocês as configurações que eu utilizo, beleza? Pra deixar a minha gameplay mais realista Eu sou um cara que com quem acompanha aqui o canal já tá ligado Eu não curto muito assim jogar online Eu não curto muito jogar o MyClub né pessoal Realmente por isso eu acho que é um modo muito engessado né cara É um modo que não me atrai muito Mano eu não me divirto muito jogando né o MyClub Eu não gosto cara, eu não gosto tanto assim do MyClub Eu jogo um pouquinho quando eu realmente tô querendo sair da mesmice Mas eu gosto mesmo de consumir a Master League Apesar de não ser um modo muito bom né Eu gosto de jogar a Master League e realmente retratar a realidade né pessoal Por isso que eu comecei a pesquisar essas configurações de realismo né Eu vi em alguns canais e outras coisas eu também coloquei aqui Que eu fui caçando e fui mexendo E eu fui achando que ficava um pouco mais legal né pessoal Então vamos lá Primeiramente vamos escolher dois times aqui aleatórios Vamos escolher dois times brasileiros né pessoal Pra vocês já darem aquela olhada né Beleza Vou colocar aqui o Flamengo E do outro lado vamos escolher mais alguma equipe aqui Que estão um pouco atualizadas Pra ficar um pouco mais legal Vamos colocar o São Paulo aqui né pessoal Flamengo e São Paulo Beleza O que a gente faz primeiramente pessoal Primeiramente pessoal É uma dica que eu vou dar pra vocês Primeiramente vocês podem É quem curte mesmo Eu acho legal fazer isso Eu faço na minha carreira Que vocês veem aqui pessoal E vocês aumentem até a duração da partida Porque com essa configuração O jogo vai ficar um pouco mais preso Porque como vocês sabem A gameplay normal do PS é muito fluida Mano é ataque, ataque, ataque E quando deixa 10 minutos Mano é um tempo compatível Mas com essa configuração O jogo vai ficar um pouco mais preso no meio de campo Você vai ter que fazer mais passes Vai ter que achar melhor uma jogada E acontece que nem vai ter tantos ataques assim né cara Tem normalmente quando o jogo tá rápido Tá aquela coisa de louco né velho Então eu costumo aumentar o tempo Eu deixo 13 minutos ou 14 Às vezes eu aumento um pouco mais Mas eu acho que fica mais real velho Fica mais legal deixar o jogo um pouco mais tempo Porque ele fica um pouco mais pensado A marcação do outro time fica melhor E você tem que tocar um pouco mais a bola A bola fica um pouco mais presa né pessoal Consequentemente dando um pouco menos de chances Então por isso que eu costumo aumentar um pouco mais o tempo Quando eu vou fazer algumas partidas na minha Master League Além disso pessoal As configurações da câmera que eu utilizo É essa daqui ó Modo offline do estádio Eu utilizo essas nessas configurações Eu vou entrar na partida Eu vou mostrar melhor pra vocês Mas eu ponho a do estádio Que é a nova câmera do jogo nesse ano né pessoal Com um zoom no zero Pra ficar bem distante Eu queria que ficasse ainda mais distante né velho Do campo Mas esse é o máximo que dá pra ficar A altura no 3 né pessoal Que é pra pegar uma boa parte Da torcida Que as transmissões ao vivo da televisão Sempre pega assim um pedaço da torcida E a 3 eu acho que é a que mais se adequa E o ângulo no 5 né pessoal Porque o ângulo das partidas que são transmitidas pelas televisões São bem mais do que isso né velho Que é assim o ângulo na hora que vocês vão atacar Que a câmera vai ficar meio que na diagonal Mas é claro que se vocês deixarem muito O ângulo muito aumentado Vai ficar muito difícil pra você jogar né cara Porque vai ficar muito na diagonal E você não vai saber pra onde colocar o direcional Então eu deixo no single Que é o que não me atrapalha Mas se eu te atrapalhar Você pode diminuir um pouco mais né pessoal Que isso não interfere muito E vamos ver o que mais pessoal Que esses modos aqui eu ainda não mexi Porque eu jogo mais a Master League Então essa daqui foi a que eu mais fiz alterações Configurações do sistema Ó configurações da tela da partida pessoal Eu deixo o radar desligado Que é aquele campinho que fica né pessoal Te dando instruções de como é que tá As movimentações dos jogadores e tal Eu deixo desligado Indicação do nome jogador eu deixo não A barra de potência eu deixo né pessoal Só que se vocês quiserem tirar vocês podem Bom pessoal Pra eu jogar eu deixo nessas configurações Porém eu vou desligar aqui Só pra eu dar um exemplo pra vocês Pra vocês verem como é que fica Mas quando eu jogo eu gosto de deixar isso ligado Pra eu ter noção de como eu vou dar a finalização A exibição do cursor também eu deixo Pra eu ter noção de quem eu vou controlar Medidor de resistência eu deixo desligado né pessoal Tempo e resultado é claro O placar tem que deixar ligado Exibir o nome do adversário não E tipo de cursor ao assistir a partida Nome do usuário guia de bola parada sim Eu vou eu não vou desligar Vou deixar né pessoal Mas eu podia desligar Porque aí fica um pouco mais real Mas vocês tem que ter alguma coisa pra destruir né Não adianta vocês querendo fazer tudo real E não conseguir jogar né mano Então eu deixo ligado isso daqui Pra eu ter uma maior ideia Da finalização da posição do par E assim por diante E também qual jogador que eu estou Controlando no momento Beleza Configuração do som pessoal O que eu gosto de fazer Volume da música Eu tive que abaixar tudo Porque eu estou gravando esse vídeo né Isso não vai dar dias autorais Mas eu sempre costumo deixar o volume dos comentários No 12 velho Porque normalmente O volume dos comentários é muito mais alto Do que a torcida Você não consegue ouvir a torcida cara Quando você está jogando Você não ouve a torcida mano Então eu deixo no 12 E o barulho da torcida eu deixo no máximo Aí eu acho que fica bem bacana Porque você consegue Você consegue ouvir bem a torcida A torcida cantando Os batuques que eles costumam dar né pessoal E também a narração Então fica meio que nivelado né pessoal Os dois então Fica bem mais bacana Acho que fica mais real desse jeito Porque normalmente a configuração padrão do PES É a narração muito mais alta Do que a torcida né velho Então eu deixo dessa forma E agora aqui é o grande ponto pessoal Aqui é o grande ponto Que na minha opinião Faz o jogo ficar real Vocês vão ver o porquê daqui a pouco Que é a velocidade do jogo né pessoal Normalmente por padrão Eu não sei se vocês já mexeram nessa configuração Mas por padrão ele fica no zero né pessoal Que é a velocidade normal do PES Para muitas pessoas é lento Principalmente para quem costuma jogar FIFA Acha meio lento Mas eu só costumo jogar PES Há muitos anos Então eu achava uma velocidade padrão né Uma velocidade normal É meio rápida Beleza Mas é mais ou menos né pessoal É mais ou menos Aí eu vi no canal do Chapado Que ele falou para deixar no menos um né cara Eu nunca tinha experimentado fazer isso No começo foi muito estranho cara Foi muito estranho Eu que estava acostumado a jogar na velocidade zero Parece que o jogo não fluia Que os jogadores demoravam um século para chegar na bola Mano eu pensei em mudar Voltar para jogar na zero Mas eu dei mais uma chance E joguei umas três partidas nessa velocidade Até que eu peguei o costume cara Eu peguei o costume E mano Agora eu estou jogando na velocidade menos um Que é muito melhor cara Eu vou explicar para vocês o porquê Que é muito melhor Não só deixa o jogo mais lento Deixa o jogo mais realista Mas eu não vou explicar muito agora Porque vocês vão ver na hora da partida O que que isso tudo mexe né pessoal Na minha opinião Esse é o principal ponto Para fazer o jogo ficar real Agora se vocês deixarem menos dois É a opinião de vocês Ficar um pouco mais lento Mas a menos um na minha opinião É a essencial né pessoal E isso mexe né Porque se você for jogar online Vai estar na zero Então se vocês costumam jogar online também Vai te atrapalhar um pouco Mas eu que gosto só de jogar offline É esse ponto mesmo Tem ajuste do brilho também né pessoal Eu costumo deixar o brilho No contrário de 47 O brilho no 50 Eu tinha feito umas alterações maiores aqui Porque as cores do pé Às vezes são muito fortes Mas eu achei melhor deixar dessa forma Mas se vocês quiserem mexer um pouco mais Aqui no brilho No contraste Para deixar um pouco mais parecido Com as câmeras reais né pessoal Aqui fica a seu critério também Beleza Aqui de resto Não precisa mais alterar Então basicamente Isso foi tudo pessoal Então isso é tudo Que eu faço Para deixar o meu jogo mais realista E agora eu vou entrar na partida aqui Para mostrar para vocês Como é que fica né velho E vocês deixem aqui as opiniões Se vocês no comentário Se vocês acham que ficou um pouco mais realista Se vocês acham que ficou pior né pessoal Se vocês acham que ficou pior né pessoal Se vocês preferem dar as configurações padrões do PES E eu vou Assim que a partida for decorrendo Eu vou explicando um pouquinho para vocês Tudo que isso altera no jogo né pessoal Olá amigos Bem vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Já em campo A coisa promete ferver com os dois times Em busca da vitória Desde os primeiros momentos do jogo A torcida já se esparramou aí Pelos dois setores da arquibancada E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores saíram do túnel Em direção ao gramado Este estádio é o cenário perfeito Para os jogadores desfilarem Todo o seu futebol Bom pessoal vamos lá Eu deixei esse começo para vocês ouvirem Como fica O barulho da torcida né Com a narração no 12 O barulho da torcida no 15 A torcida ficou um pouco mais alta Do que a narração Eu deixei para vocês Porque eu vou falar o resto do vídeo né Eu deixei para vocês já verem melhor Como é que isso fica né pessoal Mas vamos lá Vocês já começam a ver aqui Como é que fica Estou jogando Na velocidade menos um né pessoal As configurações da câmera também né Vocês já viram como é que fica A câmera que eu utilizo né Que na minha opinião É a melhor configuração né pessoal E olha como fica a velocidade cara Mano para muitas pessoas Podem achar isso daqui muito lento Eu não acho mais muito lento Eu quando comecei a utilizar Eu achava muito lento cara Me incomodou bastante no começo Mas depois cara Eu fui jogando Eu fui jogando mano Eu até que peguei o costume Bem legal velho Aí depois eu mano Eu continuei jogando Por que que eu acho que Essa câmera é mais bacana pessoal Simplesmente ó Olha o movimento da bola Mano ela não fica mais Rápida E também Principalmente quando vocês Fazem um lançamento Não cara Tem que fazer um lançamento Lá para o outro lado do campo Aí vocês vão ver O movimento que a bola pega Olha lá Alguma bola percorre o campo De uma forma bem mais real né velho Até a física Realmente parece Mano a física se aparece mais Com a bola um pouco mais lenta né pessoal Então fica mais real Sim Vocês colocarem nessa configuração E como eu falei para vocês Tem que aumentar um pouco o tempo Porque o jogo fica meio preso Porque o jogo flui um pouco mais lento Então a zaga adversária Tem mais tempo para pensar né pessoal Consequentemente também a sua zaga Então é legal aumentar um pouco mais o tempo Para É claro para vocês conseguirem realmente fazer Uma gameplay maior Porque senão a maioria dos jogos Vão realmente ser por empate de 0 a 0 né pessoal Então Estava tentando aqui uma finalização Mas a zaga conseguiu intervir Bom pessoal Vocês vão perceber também Que algo que acontece muito no PS São aqueles bugs Aqueles Aquelas mongolis Que acontecem com os jogadores Que vocês tocam para ele Ele deixa a bola passar Demora para Para ele perceber que a bola passou Que o atacante adversário Conseguiu fazer o drible nele Bom pessoal Isso aqui acontece com muito menos frequência Cara Eu Mano Eu diria para vocês que quase 0 Resolve praticamente 99% Dessas Desses erros Que costumam dar né pessoal Então Vocês podem ver Vou deixar pelo menos o primeiro tempo Uma boa parte do segundo Para vocês verem Vai ser muito difícil de acontecer Alguma mongolice né pessoal Porque realmente por esse motivo Pela própria inteligência artificial Ter mais tempo para funcionar Ela não costuma mais dar Esses erros grotescos Que costuma realmente dar Pela velocidade do jogo né pessoal Então isso costuma correr Com bem menos frequência né pessoal Então Por isso que eu acho que Fica bem mais bacana O jogo fica mais real sim Porque O percurso que a bola pega Quando vocês vão passar Dão lançamento A corrida do jogador também As divididas Tudo fica realmente Um pouco mais real Fica assim aquela Aqui mano Os jogadores tudo avoroçado Como costuma ser né Com a velocidade no zero Por exemplo Tem gente que aumenta a velocidade Tem gente que põe no um E tal E isso é claro É gosto de cada um né pessoal Estou dando as minhas dicas E é claro Se eu fosse vocês Mano Se você é assim como eu Gosta de Fazer uma Master League De fazer uma partida realista Cara Se fosse você experimentar Mesmo que no começo Você estivesse achando meio estranho Jogar com essa velocidade É normal cara Porque você está acostumado A jogar na velocidade zero né cara E você mudar assim Você vai se sentir um pouco estranho Mas depois de umas três Ou quatro partidas Vocês se acostumam né pessoal Então é vocês se acostumam E depois vocês já jogam normalmente né pessoal Então É realmente Eu acho bem mais legal Na minha opinião Eu curti fazer essa mudança Ficou mais real também Na minha opinião É toda essa movimentação e tal Eu vou tentar assim Fazer um gol né pessoal Para vocês verem melhor Como é que tudo funciona Mas só pelo percurso da bola assim Pelos passes Pelo jogador pensando assim Já fica realmente bem evidente A clara melhora que isso traz né pessoal Cara Cara Pior que a zaga Realmente o adversário Fica bem mais forte mano Porque você tem menos velocidade É consequentemente por isso né pessoal Sua zaga E a zaga do adversário Fica melhor Porque vocês tem mais tempo Para pensar O jogo está mais lento Então se o jogador Acaba não tendo aqueles bugs De a bola passar rápido Demorar para A inteligência artificial dele responder E quando tu vai ver A bola já passou né cara Então isso aqui não ocorre Ou ocorre com muita Focada frequência Aqui nesse modo né pessoal Enquanto bem poucas chances Vocês podem ver que já está no 37 Porque eu deixei apenas 8 minutos Para não tomar muito tempo Do vídeo né pessoal Mas quando vocês forem jogar Vocês vão ver E eu também não estou prestando Muita atenção no jogo Porque eu estou tentando explicar Ao máximo aqui como funciona Por isso que eu não estou conseguindo Muito jogar né pessoal Mas só por esse percurso Da bola A bola pingando Vocês podem ver Como muda tudo né pessoal Então vamos Vou tentar fazer um gol agora pessoal Para mostrar para vocês Como é Agora eu vou tomar o gol Com certeza Eu consegui tirar a bola No último momento cara Bem na hora que o Pato Ia fazer a finalização E as outras coisas né Realmente o que muda A gameplay bruscamente É a velocidade do jogo né pessoal As outras coisas Vocês nem percebem Assim com tanta frequência Mas são aqueles pequenos detalhes Que melhoram um pouco mais A sua gameplay né As outras alterações também Que eu fui fazendo né pessoal Aí vai ser da sua Escolha né O que você optar por alterar O que você não quiser Mexer também Aí vocês fazem aí Os testes na casa de vocês Depois vocês me falam Aqui nos comentários Se vocês gostaram Se vocês curtiram E se foi bem aceito Para vocês né pessoal Aqui ó Por enquanto 0x0 Acabou o primeiro tempo Agora eu vou tentar fazer um gol Para eu mostrar para vocês Como é que fica Ou se eu tomar algum gol também Eu mostro aí para vocês Então Já que eu volto Olha a finalização E eu consegui fazer o gol Pessoal Com 50 minutos O do Vitinho né pessoal Vocês viram aí Afinal de vocês Eu acho que o Gabriel Barbosa Nem está no campo né Ele nem está nesse caso Eu nem sei se ele está no Flamengo né Algumas pessoas falam Que ele não está no Flamengo Ele deve estar na Inter Ou nem deve estar no jogo né pessoal Nem eu não via isso ainda Agora que eu reparei Mas vocês viram né Eu deixei a jogada Desde o começo Não narrei Porque eu estava tentando fazer o gol Mas vocês viram a jogada Desde o começo né pessoal Que mano Ficou muito legal Vamos dar uma olhada aqui No replay novamente Olha a bola trabalhada O Gerson fez a corrida né pessoal Não fica tão lento cara Realmente fica numa velocidade bacana Que é claro Porque esse replay está acelerado Mas realmente fica numa velocidade bacana E vocês podem perceber também Que até as defesas dos goleiros A movimentação deles Fica um pouco mais real Porque quando era rápido cara Dava para ver que ele meio que planava No ar Ficava uma coisa meio estranha né mano Aí quando vocês podem reparar Que quando vocês forem fazer uma finalização O goleiro for fazer uma defesa Ele vai um pouco mais lento no pulo Cara e vai ficar mais real também Vai dar um aspecto mais real A defesa do goleiro Porque a defesa do goleiro do pés O salto principalmente É uma coisa muito estranha né E com essa configuração Vocês percebem que ele fica um pouco mais parecido Com um pouco mais puxado para a realidade Mas é isso pessoal Acho que não tem mais muito o que mostrar O gameplay basicamente é essa Vocês conseguiram tirar um primeiro conceito né Claro que pode ser estranho Para você que está acostumado A jogar com a velocidade um pouco mais rápida Mas é questão de costume né pessoal Que nem eu falei para vocês É questão de costume Será que eu vou conseguir fazer uma desolgo agora? Não conseguiu tirar de bicicleta cara Mas é questão de costume pessoal Nessa que vocês forem jogando Vocês vão conseguindo pegar o jeito Deu pelo menos umas De chance de tentar jogar umas 5 ou 3 partidas Se vocês não conseguirem realmente Se adaptar a gameplay Eu vou deixar de fazer o goleiro para vocês verem Acho que estou para fora cara Aí não tem jeito né mano Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Essas minhas dicas Que eu achei legal Trazer esse vídeo para vocês Que é uma coisa que muitas pessoas Me perguntam né pessoal Então eu achei legal fazer um vídeo Para esclarecer a dúvida da maioria das pessoas E ajudar outras pessoas também Que curtem assim como eu Fazer um jogo realista Porque querendo ou não PES na minha opinião Esse PES 2020 é o jogo mais realista Que tivemos em todos os tempos Então com essas configurações Ele fica ainda mais né pessoal Outro nível de realismo Então espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like Também se você é novo Seja muito bem-vindo E faça sua inscrição aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo Eu ficando por aqui pessoal Até o próximo vídeo Que eu irei trazer mais algumas informações Provavelmente sobre O Pro Evolution Soccer Então não me pega tempo Faça sua inscrição Eu fico por aqui pessoal Vamos só ver essa cobrança aqui de falta Para tentar fazer um jogo Vamos ver se eu ainda estou Caprichado na cobrança de falta né velho Vamos ver se eu ainda Não é que está meio longe Mas mesmo assim Vamos tentar né pessoal É realmente impossível Mas aí o goleiro ainda Ficou fazendo a defesa Vocês viram né O percurso da bola Ficou bacana né cara Bom pessoal Eu fico por aqui E se inscreveu no canal E se inscreveu no meu Instagram E se inscreveu no canal E se inscreveu no meu Instagram E se inscreveu no canal E se inscreveu no canal